Música Depois da renovação se inicia a nossa loa Onde o povo prestigia e a mão de Deus abençoa Que o Jacazante Zé Vitor vai ter cantorinha boa Eu sei que Deus abençoa toda plateia presente Eu quero cantar feliz e você mais sorridente Pra toda família Vitor ficar gostando da gente Pra mim é mais que um presente conhecer esse lugar Cantar pra família Vitor fazer repente brincar E hoje a noite está coberta de cultura popular O povo desse lugar entende de poesia Sabe o que é improviso, sabe passar alegria E com fé em Deus nós faremos uma bela cantoria Já rezei Ave Maria e comi da comida quente Dei um abraço e exavito e agora é fazer repente E matar a ansiedade de quem esperou a gente O povo aguardava a gente para nos ouvir cantando E o nosso show de violas que tá apenas começando E até amanhã bem cedo vai ter viola zoando Muito repente sobrando paz, amor e alegria Pra dona Antônia e seu Zé e o povo da freguesia E vai ser arriscado a gente ter que amanhecer o dia A nossa festa inicia pro povo dessa ribeira Logo após a paz da reza e de acender a fogueira A gente inicia a festa comigo e Matheus Ferreira Vai ser boa brincadeira de repente de bendito Eu vim disposto a cantar e fazer repente bonito Ao lado de Fabiane que é a filha de Carlin